Olá, eu sou Melissa Lorange e essa minha unha caiu e eu vou gravar ela assim mesmo, tá bom? Tá bom. Então, tem mais ou menos um ano que eu tô pra falar desse assunto, e aí eu fico protelando falar e acabo não falando. Então agora, porque vários acontecimentos me fizeram relembrar disso, vamos falar sobre hipersexualização dos nossos meninos e adolescentes. E eu vou começar esse argumento com uma frase que talvez seja um pouco esquisita, que é o seguinte, tanto meninos quanto meninas são hipersexualizados precocemente, tá? Não é só meninas. A diferença está no seguinte, as meninas são hipersexualizadas de uma forma predatória, ou seja, elas são vistas como meninas que devem ser agarradas e seduzidas, elas são adultizadas mais cedo, né? A gente tem, por exemplo, a Bob Millie Brown, de Stranger Things, que foi eleita uma mulher sensual aos 13 anos. Então você tem uma sociedade do estupro, né, que autoriza que esta menina seja hipersexualizada. Já os meninos, acontece de outra forma. As pessoas naturalizam que esses meninos já estão maduros sexualmente, e que, portanto, eles podem ser hipersexualizados, porque, afinal de contas, eles são machos, e se eles são machos, eles são comedores em potencial. As duas coisas estão muito erradas, e a gente vai discutir sobre isso. Então, no que eu estar optando por falar sobre a hipersexualização de garotos, não quer dizer que eu ignoro que as meninas são hipersexualizadas, tá? Eu não vou só debater sobre isso, mas eu não estou ignorando. Eu acho que a gente tem que falar, sim, sobre a hipersexualização das meninas. Mas, quando a gente fala de sexualidade precoce, a gente só fala sobre meninas, este vídeo é para falar sobre meninos também, tá? É uma questão de recorte. Muito obrigada. E como funciona essa naturalização? Por que eu estou dizendo que a hipersexualização de meninos é natural? Porque, por exemplo, é natural que meninos de 12, 13, 14 anos, que ainda são pré-adolescentes, ainda são crianças, tenham a sua vida sexual iniciada em prostíbulos, ainda em 2017, né? É absolutamente normal, comum e aceitável que esses meninos façam sexo, sim. A gente reproduz nesses meninos as piores coisas da sexualidade masculina adulta, que é a ideia de que eles são predadores sexuais e máquinas de sexo, e que eles devem estar o tempo inteiro prontos e aptos para a sexualidade. A gente pega essa criança, esse adolescente em formação, e diz para ele que ele já estava duro sexualmente apenas porque ele é menino. Ao mesmo tempo que a gente nega isso para as meninas, a não ser que elas se tornem produtos comerciais. Está tudo muito esquisito, entendeu? E por que eu estou com essa ideia há muito tempo na cabeça? Porque há um ano atrás, um jogador de futebol de 16 anos, né, que não aparentava ter 16 anos, fez um contrato com um time aí, não me lembro mais qual, né? E os comentários eram, nossa, que menino lindo, eu quero sentar na cara dele, nossa, tão novinho, já dá para fazer. E aí eu fico cá me perguntando que tipo de comportamento é esse dessa sociedade muito louca. Porque veja só, eu não vou dizer para você não achar que ele é atraente, porque ele parece ter 20 anos. Não vou que, né, não é uma questão de moral. Não é uma questão de moral, não pode achar um menino bonito. Pode achar um menino bonito, pode achar que ele é atraente, porque ele não parece ter 16 anos, ele parece ter 20, ok, normal. Mas a partir do momento que você sabe que ele tem 16 anos, que você sabe que ele é menor de idade, e você ainda assim acha-se no direito e acha que é absolutamente normal mandar mensagem do tipo, vou sentar na cara desse garoto, que ele já dá para ser sentado na cara dele, a gente está reproduzindo um tipo de comportamento que não é legal, né? Um tipo de comportamento que não leva em consideração e que não respeita o desenvolvimento da maturidade sexual dos adolescentes, só porque eles são meninos. E já que eles são meninos, eles devem estar o tempo inteiro aptos a fazer sexo com adultos. E está tudo bem, está tudo normal. Todos os adolescentes e crianças acham que já são adultos. Então eles acham que eles já podem transar com qualquer um a qualquer momento. Cabe a nós, que somos adultos, não reproduzir essa ideia muito louca de que eles estão aptos a entender o que é uma relação sexual da mesma forma que um adulto. Eu não estou nesse vídeo negando que crianças e adolescentes tenham sexualidade. Eu não estou nem negando que adolescentes farão sexo, porque, né, eles farão... O que eu estou dizendo é que é preferível e é recomendável que este sexo seja entre pessoas da mesma faixa etária que estão em desenvolvimento. E também que ele seja consciente e tudo mais. O que não dá é para naturalizar, né, que a iniciação sexual dos meninos seja feita por homens e mulheres mais velhos, porque afinal de contas eles são meninos. E também não dá para dizer que são só as meninas que sofrem precocemente sexualização, se eu acho absolutamente normal que um menino transe com uma mulher adulta em troca de dinheiro. E eu sigo afirmando que isso é natural, porque se você for agora no YouTube digitar DJ Doguinha, você vai encontrar uma criança de 10 ou 11 anos falando que vai fazer sacanagem com uma mulher adulta num clipe de funk. E todo mundo acha absolutamente normal. E tem 400 mil visualizações. Por quê? Porque na ideia masculina, na ideia do machismo, esse garoto conquistar uma mulher mais velha, esse garoto ter a sua iniciação sexual precoce, é bom, é positivo, é respeitável, é interessante, é estimulado. Quer dizer, mais uma vez, a masculinidade tóxica ignora as coisas que meninos sofrem na sua infância e na adolescência para manter uma mentalidade masculina que não faz bem a ninguém. Porque, né, talvez, quem sabe, talvez, esse seja mais um elemento que colabora para a gente ter uma masculinidade tão problemática. E aí, você, que é menino, pode virar para mim e falar, Melissa, ô Melissa, mas quando eu era adolescente, tive uma relação com um homem ou com uma mulher que era 20 anos mais velho do que eu, 10 anos mais velho do que eu, e eu era muito maduro. E para mim foi absolutamente normal, eu não me senti numa relação abusiva. Bom, primeiro que você estava numa relação abusiva, tá? Você estava. Só pode querer negar que você não estava, que você era muito adulto, que você era muito mais adulto do que a pessoa que estava com você. Você estava numa relação abusiva, tá? Porque o adulto tem capacidades e ferramentas que você não tem, tá? Então, não é uma relação parelha, né? Não é uma relação onde as pessoas estão nem próximas de pé de igualdade em relações de poder. Mas se você diz que não, você não tem uma relação abusiva, se você diz que foi ótimo para você, que te construiu como um indivíduo, parabéns! 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 Ninguém tem nada a ver com isso. A sociedade inteira não vai funcionar da mesma forma que você funcionou, tá? Se para você foi ótimo, você não pode ignorar todas as outras relações da sociedade inteira que naturalizam que meninos sejam sexualizados na infância e na adolescência como se isso fosse bom e digno de prêmio, tá? Se você teve uma experiência magnífica, eu não vou nem entrar nessa discussão com você, porque realmente eu não tenho nem tempo nem paciência, eu só vou dizer que a sua experiência pessoal não anula o problema social, tá bom? Tá bom! E aí o que eu quero com esse vídeo não é ficar dizendo que a pedofilia é crime porque a lei diz que afinal de contas a lei pode ser usada para qualquer coisa, né? Inclusive contra nós mesmos. O que eu estou dizendo é que nós que somos adultos, nós que já passamos da adolescência, nós temos outra relação com o sexo. Não é possível, eu não acho possível que você, que tem 25, 30 anos, tenha relação com a sua sexualidade igual quando você tinha 16 anos. Não é possível. Porque se você se comporta sexualmente, se você tem noção de sexo igual de quando você tinha 16 anos com 30, você tem probleminhas, né, amiga? Você teve um problema aí que você não se desenvolveu. Vamos combinar que você está com a mesma mentalidade de um adolescente com os hormônios da flor da pele e você tem aí um problema emocional muito sério. Pode parecer muito esquisito isso que eu estou falando, mas assim, pedofilia não é só uma questão de moral, não é só uma questão de lei. É uma questão de desenvolvimento, é uma questão de cuidado. Então, era só isso que eu tinha para dizer. O objetivo desse vídeo, na verdade, é que a gente reflita sobre como as nossas sexualidades são construídas, né? Como a nossa masculinidade é construída no selo de um sexo que é visto de uma forma precoce e predatória e está todo mundo ok com isso na sociedade. E a gente não concorda com a sociedade, senão não estava assistindo esse canal, não é mesmo? A gente acha que a sociedade tem uns probleminhas para resolver, tá? Então, se você tem alguma opinião, alguma história para contar, está aqui nos comentários, você pode dizer. Pode me procurar nas redes sociais para conversar sobre isso, qualquer outro tema dos vídeos. Compartilhe com seus amigos, discuta com eles, porque isso é muito importante, e a gente se vê no próximo Tragédia. Eu vou sair por ali. Esse assunto é muito sensível para mim, vocês vão me desculpar se eu fui um pouco grossa, mas é porque enquanto vocês estão chamando de novinho e novinha, eu estou chamando de aluno ou aluna.